Sinta aquele calor que me faz esquecer Todo frio que eu sentia, só de estar com você Pensa em você, tudo sobre você me entreguei Sem nem ao menos perceber então Claro que isso assusta, eu tenho medo Tive minha cota de decepções Padrões ou projeções Expectativas que geram as frustrações Mas seu sorriso me faz esquecer um pouco Sente que eu sou louco De amar cada parte do seu corpo E do seu ser Não há nada nesse mundo que me faça ficar longe de você Horas de prosa sem nexo Que valiam mais que um TCC Horas de suor em excesso Só valiam por ser com você Quero comprar passagem lá pra Miami Quero comprar uma casa pra minha mãe Quero muita coisa mas não se engane Só quero um sorriso de quem ama a mim Quero viajar pra muito longe Quero muitas fotos na nossa estante Quero o mundo todo e não só montante Não só um instante Eu quero ir bem longe É que ela tem É que ela tem É que ela tem Casa na minha mente Desejo de ter alguém É que ela tem É que ela tem É que ela tem Casa na minha mente Desejo com ti amém É que ela tem 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 É que ela tem